Se você quiser, você pode até voar Dizem que a fé, tudo pode operar Ela pode te transformar Num acrobata dos ares até Jesus andou sobre os mares Enfrentando as marés Hoje o Senhor Brasil vai cantar e vai falar sobre o sagrado O sagrado que existe na música popular, nos versos dos poetas brasileiros Nos textos dos grandes escritores Vou falar nisso Em 2005 a gente estreiava O Senhor Brasil na TV Cultura Mês de julho E eu me lembro que tinha um cantor, um cantador de Franco da Rocha Que ia cantar uma música sobre... O assunto da música era ele cantando para a santa Santa Nossa Senhora da Aparecida, uma viola, não sei o quê Então, como o nosso cenário, criado pela Patrícia Maia, é sobre artesanato Eu pedi a ela que arrumasse uma santa do cenário, uma coisa de artesão E ela procurou e não encontrou E a gente ensaiando Eu queria fazer uma encenação com a santa Mas então não tinha a santa Porque o nosso cenário ainda estava começando Era o começo do programa, a estreia do programa Então não tinha muitas peças de artesão Depois, hoje em dia, tem mais de mil Coisa linda Então, vamos fazer assim mesmo Aí, eis que, por surpresa nossa De repente, chegou uma encomenda que veio da portaria da TV Cultura Um pacote, um embrulho Nós desembrulhamos, era um presente para mim e para o programa Quando olhamos, era uma santa Nossa Senhora da Aparecida Feita de lixo reciclável É, uns artesãos que trabalhavam com isso Então a gente pôde fazer a tal encenação que eu queria Vamos ver aqui Senhora Aparecida Eu vim pela última vez Trazer a minha viola Que chora, senhora Deus peça Perguntar por que o destino Em vez do que Fira a revência No fim De tanta ciência Pra que Toda evolução Se a luz Da inteligência Só traz Tanta escuridão Nas coisas da consciência Que cantam fundo do coração Ai, João O maio é tesouro E a televisão Pizarro de ouro Ai, João O maio é tesouro E a televisão E a televisão Pizarro de ouro Reuna todos os santos Para rezar em pé na terra Por que Por que Em todos os cantos Irmãos Se debatem E ninguém A felicidade A felicidade E a vida em céu Ave Maria Ave Maria Nos seus andores E os pecadores E os pecadores Abençoai E as cascadas E as cascadas E as copoletas Que enfeitam as matas Ave Maria Cremos em vós Virgem Maria Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós E aos preces Mouros de luz E aos céus Acendem E o vento Conduz Conduz a voz Virgem Maria Rogai por nós Mouros de luz Ouve as preces Mouros de luz E aos céus Acendem E o vento Conduz Conduz a voz Virgem Maria Rogai por nós Sabe, Fafá de Belém O que eu mais penso Testo E explico É que Todo mundo é louco É Todo mundo é louco Eu, você Os músicos aqui Edson, Edmilson Pichô A plateia Quem está em casa Assistindo a gente Quem criou a gente Todo mundo é louco É por isso Que se carece muito De religião Para desdoidar Para desendoitecer Reza É que cura da loucura É, no geral Muita religião Seu moço Eu, cara Não perco a ocasião De uma boa religião Meu É, não E aproveite todas Uma para mim Só é pouca Não Talvez não me chegue Eu bebo água De tudo quanto é rio Que maravilha Ó, ó Eu rezo cristão Católico E embreio certo, hein Aceito as preces Do meu compadre Que ele é mãe Que a doutrina dele É do Saudoso Chico Xavier O Kardec E quando posso Eu vou no Midubim Onde um tal de Matias É crente metodista Aí a gente Leanta a Bíblia E se acusa muito De pecador Um ou outro E ora E reza E reza E ora Cantando hinos Belos Fladeves Tudo isso É que me aquieta Tudo isso É que É que me suspende É de sonho É de pó O destino De um só Feito eu Perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó Dessa vida Cumprida A sol Soca e pira Pira-pira Fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina Minas Fura e funda O trem Da minha vida Soca e pira Pira Fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina Minas Escurifunda O trem Da minha vida O meu pai Foi bem Minha mãe Solidão Meus irmãos Perdeu-se Na vida A custa De aventura Descasei Joguei Investi Desisti Se a sorte Eu não sei No carreiro Soca e pira Pira-pira Fora nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina 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 Minas Escurifunda O trem Da minha Vida Solta E pira Pira Fora nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina Vida Escurifunda O trem Da minha Vida Me disseram Florim Que eu viesse Aqui Pra pedir De Romaria Em prece A paz Muito valendo Eu não sei Rezar Só queria Mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Solta E pira Vida Fora nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina Minas Escurifunda Minas 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 Solta E pira Vida Fora nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina Minas Escurifunda O trem Minas 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 Amém. Amém. A mensageira dos anjos com seu cabelo lilás Aperreava meus sonhos que habitam nas catedrais Nas catedrais do meu peito de medida A deusa mãe da preguiça falava tão devagar Que era o sussurro da brisa, era o balanço do mar Como uma estrela cadente Entrou na minha morada, bebeu da minha saliva Saiu e não disse nada E eu fiquei sem os meus sonhos Fiquei um anjo todo marcado No céu da boca, no peito e no meu corpo tatuado Não permita, Deus, que eu morra Sem ter visto a terra toda Sem tocar tudo que existe Não permita, Deus, que eu morra triste Dá-me a graça de viajar de graça Por essa esfera fora Te virar uma linda senhora Uma linda lenda Tecer cada filo da renda Contar cada cacho De cabelo de anjo Transformá-lo num bonito arranjo Da mais bela canção Contar cada cacho De cabelo de anjo Transformá-lo num bonito arranjo Da mais bela canção Não permita, Deus, que eu me vá Sem sorver esse Guaraná Sem espalhar Meu fogo branco E acalmar a brasa do mundo E aquecer mais uma vez O coração do universo Nas contas do meu teus Nas cordas do meu violão Ai, 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 ai Não permita, Deus, que eu morra Sem ter visto a terra tua Sem tocar tudo que existe Não permita, Deus, que eu morra triste Não permita, Deus, que eu morra Não permita, Deus, que eu morra Se você souber cantar, vamos cantar Vamos lá Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada também Que me oferecesse o colo Onde eu desaguasse todo o desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior Pra entender porque se agridem Se empurram pro abismo Se debatem, se combatem Sem saber Meu amor Deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui Pode sair Adeus Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior Pra entender Pra entender porque se agridem Se empurram pro abismo Se debatem, se combatem Sem saber Meu amor Deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui Pode sair Pode sair Pode sair Adeus Adeus Obrigado 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 É, começou a circular o Expresso. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo para lá, para 2001, 2002 e tempo afora. Até onde essa estrada do tempo vai dar? Segundo quem já andou no Expresso, é lá pelo ano 2000 que fica a tal estação final do percurso da vida, da terra-mãe concebida de vento, de fogo, de água e sal. Dizem que parece o bonde do morro do Corcovado daqui. Só que não se pega e entra e senta e anda. Não, dizem que o trilho é feito um brilho que não tem fim. E nunca, nunca se chega no Cristo concreto, de matéria ou qualquer coisa real. Depois de 2001 e 2002 e tempo afora, o Cristo é como quem foi visto subindo ao céu, num véu de nuvem brilhante, subindo ao céu. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz. Tenho que calar a luz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós. Tenho que ter mãos vazias, tenho que ter a alma e o corpo luz. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ter a alma e o corpo luz. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que comer o pão, tenho que comer o pão. Tenho que virar o pão, tenho que virar o pão. Tenho que virar o pão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos, dos castelos sumuosos, do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar. O que eu tenho que terá decidido pela estrada, que ao fim dar vai dar em nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Do que eu pensava encontrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus não anda na cidade, não. Não, os doutor que vivem sempre nos livros a pesquisar, nas foi a morta dos livros, nunca Deus há de encontrar. Se você aí, não é incrél, e quer dever a saber, quer saber Deus onde está, não percure essa criatura, nem nas igrejas dos padres, nem nas igrejas dos padres, nem nos livros, nem no céu. Sabe a donde é que Deus está? Deus canta pelo biquinho saudoso de um sabiá. Deus anda cheirando os matos pro dentro dos capoeirão. Ele anda acenzando na noite com a lua lá do sertão. Ele canta enrudeado no coração de um caboclo, gemendo num desafio. Ele bebe nas florestas, no meio das matas virgens, tomando banho nos rios. Ó, o vento derruba uma casa num bofetão, né? Mas, porém, não tem um ente que, andando pelos fechados das terras lá do sertão, visse uma vez, seu doutor, a casa de um passarinho que o vento jogou no chão. É porque Deus, que é mais grande que o céu e a terra, e se esconde na ponta fina de um espinho em noite de ventania, lá pelas matarias, trepado pelas aves, pra segurança dos ninhos. Deus não anda na cidade. Deus é o ente que mais sofre, porque ele é o pai da saudade. Deus é Deus, porque é mistério. Deus não lê. Deus não escreve. Você creia que Deus passa pela ciência dos homens, como o sol passa nas nuvens pro riba de um cemitério. Deus é um sábio analfabeto. E quando Deus quer se rir, se mete dentro dos olhos de uma mulher pra ferir. pro que sabe que a mulher, ferindo mesmo, consola. Mas, porém, quando o senhor tá triste, tá com saudade da santa Virgem Maria, Deus nosso senhor se esconde nas cordas de uma viola. pra chorar mesmo a vontade, a sua ordem. 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 se nos quitará mesmo a mãe guided, pra chorar mesmo a primeira Recordando os sonhos da aurora da vida Dá-lhe ao coração paz e harmonia Na prece da Ave Maria No alto do campo alai Uma cruz simboliza passar De um amor que já morreu Deixando o coração amadurado Cai a tarde, tristonha e serena Em macio e suave e longo Despertando no meu coração A saudade do primeiro amor Um gemido se esvai lá no espaço Nesta hora de lenta agonia Quando o sino saudoso murmura Badaladas da Ave Maria A saudade do primeiro amor Através do Senhor Brasil Um dia João Cândido Portinari Quis mostrar através desse programa Para o Brasil inteiro A parte religiosa Das pinturas do seu querido pai O grande pintor de Brodowski Caminho da minha terra aí Cândido Portinari Isso aí era Brodowski naquela época A gente morava numa casinha lá atrás Assim, atrás da igreja lá Vocês perceberam que aqui a ideia é mostrar os temas que ele tratou A vida no interior Aqui são agropecuária Você tem o café, a cana-de-açúcar, o milho Depois os tipos populares brasileiros A parte religiosa também Vocês querem ver um pouquinho da parte religiosa? Vamos ver A gente morava numa casinha lá Então, isso aí vai A gente morava A gente morava A gente morava A gente morava A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em 1968, o teatro, os artistas, os escritores, os estudantes e o povo se uniam em resposta à opressão política vivida por conta da ditadura. No teatro Ruth Escobar, uma simbólica feira paulista de opinião marcava o grito de representantes da classe teatral da qual eu fazia parte como ator. O espetáculo era uma fieira de cinco peças e várias músicas. Os autores, Augusto Boal, Gianfrancesco Guarnieri, Braulio Pedroso, Jorge Andrade e Lauro César Muniz. Um elenco de atores, assim, dezenas de atores, cada um deles dando o seu recado, a sua opinião nesta simbólica feira sobre o momento que o Brasil vivia. Entre os compositores, né, participavam desse grito aí, estava além de Sérgio Ricardo, Caetano Veloso, o baiano Gilberto Gil. Aqui hoje no Senhor Brasil, no ano de 2006, nós vamos lembrar a letra de Capinã, o baiano Capinã, e a música de Gilberto Gil, cantada pelo próprio Gil, acompanhado dos pernambucanos do Cascabulho. Ó, Miserere Nobis. Miserere Nobis, ora, ora, pronobis, é nos sempre será, ô, ia, ia, é nos sempre, sempre serão. Já não somos como na chegada, calados e magros, esperando o jantar. Na borda do prato se limita a janta, as espinhas do peixe de volta pro mar. As espinhas do peixe de volta pro mar. Miserere Nobis, ora, ora, pronobis, é nos sempre será, ô, ia, ia, é nos sempre, sempre serão. Tomara que um dia, que um dia seja, para todos e sempre a mesma cerveja. Tomara que um dia, que um dia não, para todos e sempre metade do pão. Tomara que um dia, que um dia seja, que seja de linho a toalha da mesa. Tomara que um dia, que um dia não, na mesa da gente tem banano e feijão. Miserere Nobis, ora, ora, pronobis, é nos sempre será, ô, ia, ia, é nos sempre, sempre serão. Já não somos como na chegada, o sol já é claro. Nas águas quietas do mangue derramemos vinho sobre o linho da mesa. Molhadas de vinho e manchada de sangue. Molhadas de vinho e manchada de sangue. Miserere Nobis, ora, ora, pronobis, é nos sempre será, ô, ia, ia, é nos sempre, sempre serão. Miserere Nobis, ora, pronobis, ora, pronobis, ora, pronobis. Miserere Nobis, ora, pronobis, ora, pronobis. Miserere Nobis, ora, pronobis, ora, pronobis. Miserere Nobis, ora, pronobis, ora, pronomis, o senhor. E que todos sejam um só, sinta a alma numa alma só, toda boca no pó, o céu com o mundo, o chão com o mundo e ninguém estará mais só, dentro de um mundo só. Amarim em um noite bom, cantarão juntos nação, quando amanhã vier, e amanhã for o nação. Santo Ducati Geró, alma que desapa os nós, na igreja de Nossa Senhora do homem, o santo tão preto e solto ser preto, faça da estrela tal como a mão só, não pela cor negra da pele, mas pelo sangue, cor de um sangue só. Cumpra todas as mesas feridas, cumpra todas as mesas feridas, nem orgulho e nem dor, que seja uma coisa só. Nem agarra e nem dor, que seja uma coisa só. Cumpra todas as mesas feridas, nem orgulho e nem dor, que seja uma coisa só. Cumpra todas as mesas feridas, nem orgulho e nem dor, que seja uma coisa só. Cumpra todas as mesas feridas, nem orgulho e nem dor, que seja uma coisa só. Cumpra todas as mesas feridas, nem orgulho e nem dor, que seja uma coisa só. Que ilumina a minha escolha e funda a minha vida Solta em vida, vida, fora nossa Senhora de avarescenda Que ilumina a minha escolha e funda a minha vida Que ilumina a minha escolha e funda a minha vida